Olha o Thor aqui, o Thor, dá uma palavra para o canal aí. E aí galera, vocês que estão assistindo o canal desse monstro, toma um choque dentro. Arnold Classic 2022 mudando a realidade de muitas pessoas. E aí galera, mais um dia de feira aqui, não sei o que que é, mas tá bom, uma competição de spinning ali, olha, a feira vai chegando ao finalmente. E aí 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 E aí